3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 11 12 12 13 14 15 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 a mistura de sangue de Essas com Targaryen, não tem nenhum problema aquele visual deles, pra encaixar perfeitamente. Mesmo porque não tem a descrição deles no livro, até onde eu me lembre. Mas ficou muito bom. E o cara é muito foda, o pai principal da família velha, o cara é muito foda, o barqueiro tá doido. Testemunha da Era de Ouro, não é essa aqui não, vou pegar magia mesmo. Cantamento de Castigo e Dono de Pitra, esse é interessante. Quando os versos são enunciados, uma luz feroz emana das cavidades oculares dos mortos-vivos. Agora eles podem atacar com fúria e velocidade sobrenaturais. Então o buff vai aumentar o dano perfurante de projétil, dano de projétil e aumentar a recarga das magias. É, eu acho que encaixou bem, velho. A pegada do Targaryen tá lá, assim, não tem o olho violeta que tem nos livros de Targaryen, né, mas a pegada da família Targaryen tá lá, velho. Então isso eu achei bem de boa. Eu poderia me aproximar mais antes de recrutar, só pra ficar mais perto dos Ogres, my lord. Ok. E dá pra puxar aqui uns dois pelo global aqui mesmo, não custa nada o tempo do global essa maravilha. Então por que não, né? aqui a gente pode colocar... Melhor essa aqui, não essa aqui. Ah, mas eu vou juntar três turnos ali pra pegar o crescimento e melhorar a capital. É, pode colocar aqui exorcismo. A magia de luz é especialista em expurgar as forças sobrenaturais, sejam elas demônios, criaturas do caos ou mortos-vivos inquietos. Quando a gente solta a magia, a gente vai ganhar liderança e imune a psicologia para os aliados no mapa todo. Evasão. Os detentores de tal habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade. Retira-os do combate caso didaticamente adequado. A gente vai ter aí mais 5% de velocidade e 5% de defesa corpo a corpo. Esse cara também tem que juntar os livros pra ganhar campanha? Ah, provavelmente, velho. Todo rei da tumba meio que tem isso. A vitória curta tem que despertar 4 legiões lendárias, ocupar 30 povoados, alonga... Não, não tem que pegar, não. Ei, é um macaco! Macaco! Já chega de olhar. Macaco, tem qualquer outra coisa em que eu posso... Macaco! Esse negócio de ganhar campanha pegando livre é só naquela campanha do olho do morto mesmo. Depois que vier pro Immortal Empires ou pro Impérios Imortais lá, ele só servia pra dar bônus mesmo. A vitória curta. O Ferranor é porra louca mesmo, porra. Não quiser dar brinquedo pra ele, ele fez os próprios brinquedos e falou vai tomar no cu, ninguém mexe nos meus brinquedos e... meu... Nossa, mas a série de Srs Anéis tá horrível, velho. Cara, eles conseguiram fazer eu odiar a Galadriel. Eu achei que seria possível numa série de Srs Anéis, velho. Eu adoro a Galadriel, cara. E na série conseguiram fazer eu odiar ela. Eu achei realmente um feito impressionante por parte dos produtores da série, velho. O Príncipe da Tumba, o Necroteto e o Sacerdote Lich adentra no salo do trono e lhe presta serviços. Hum, deixa eu ver quem que é o primeiro. Provavelmente eu vou pegar o Príncipe da Tumba ou o Necroteto, porque eu já tenho um mago. Deixa eu ver quem que eu vou pegar primeiro. É... Hierofante Casimiro. É, não vai ser um hierofante porque herói não é hierofante, mas... Vou pegar o Necroteto. Ainda tem gente que assiste Casimiro, velho. Ah, achei que eu tinha passado esse meme já. Casimiro. Beleza. Advança! Advança! Guarda a Tumba. Gostaria de uma sim, por favor, obrigado. É que o ícone dela tá mó diferente aqui, mas aqui tá... Normal. Sei lá. Dá pra pegar também mais um Geird, né cara? Vamos pegar. E também dá pra gente pegar um Porta-Almas, né? Eu vou precisar de quanto pra melhorar a capital? 3 mil. Dá pra gastar aí, pegar o Porta-Almas e... Eu vou ajudar pra caralho no começo da campanha, né? Quando invocar, o Deus do Estudioso revela segredos que até a seita mortuária desconhece. Devido aos chamados de Tarroth, as almas chegam com mais facilidade. Aí a gente tira aqui... Um de você... E pega o Porta-Almas. Agora... Só sucesso. Eu fui no dentista hoje e retiraram um dente de leite e não caí. Dentista é bem legal. Cara, minhas experiências de tirar dente de leite na minha infância... Eu não tive que ir no dentista, porque todos caíram fácil, mas... Meus pais sempre foram muito criativos em tirar meus dentes de leite de forma que eu não fazesse... Xilique pra retirar o dente. Porque eu odiava tirar dente, velho. Eu era uma criança muito chorona pra caralho, então... Pra falar assim... Ah, tem que tirar esse dente aí. Eu falei... Não! Pera, amor de Deus! Eu vou morrer! Não! Eu era assim, tá ligado? E aí eles inventavam maneiras de tirar o dente... Sem que eu percebesse. Me dava uma bala dura... Normalmente eu saia o dente na bala... Amarrava o dente na macete da porta, fechava a porta... Assim... É instantâneo, a dor, mas... Pelo menos não dá tempo de eu ficar reclamando, né? Ok... Vem até aqui... Mais algum ogro aqui? Temos... Mordaçado! Eu posso pegar umas carruagens, hein? Carruagem... Tem que ser carruagem na que tem projétil, né? Ela é meio bosta que não tem projétil. Hum... Encontra ogro, não vai ajudar muito pegar carruagem neste momento. É bom estar liberado, mas por enquanto não vai ajudar muito. Sim... Me abre... Me abre... Eu odeio... Não, não. Eu odeio... Sabe... Não, não... Agora o próximo turno de Megaar Capital, por isso que eu não vou gastar o crescimento deste turno. Temos que vivem me dando dor de cabeça e os dois não caem. É o quê? Deite do Shizu? Dentro do ciso eu tirei os dois de cima Que é os únicos que estavam me incomodando mais Aí a gente fica arrancar Os de baixo, se eu quisesse arrancar Que eles não saíram tanto da gengiva Então eu teria que fazer uma cirurgia Mais delicada, com anestesia Completo, caralho, a quatro Porque tem que abrir a gengiva aqui E tirar o dente da base, entrar lá pra dentro E puxar, nossa, aí eu falei, mano Deixa quieto, não tava me incomodando, então foda-se Mas os de cima foi bem tranquilo de tirar Nobre de Cambrian Os nobres de Cambrian ainda desfrutam de muito poder e prestígio Mesmo após a morte Inativa e improvisa com baixo controle Os desaparecidos A população de um dos seus povoados está sumindo gravativamente A noite em que getos ou distritos inteiros são abandonados E a única pista deixada para os cidadãos que restam É um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou portão próximo Descimento menos 10 Escaven por toda parte Tô lá, Ogros Vitória pica A minha reposição tá bem alta, então eu preciso lutar Os nossos discípulos estão prontos Vamos só ocupar nosso... Poderia subjugar, ia ser engraçado Necroteto do Vale e Sepulcral Aquele que projetou as complexas criptas em câmara dos reis da tumba Era talentoso demais para desfrutar de um sono eterno Subiu de nível em um clima de montanha O custo de construção é menos 15% para construção de infraestrutura na província Legião do escorpião do rei Nekesh Ou Nekhesh, sei lá Pequenos caravelhos Esses guerreiros com lança são a elite dentro dos soldados esqueletos Tão sanguinários quanto seu infame patrôno régio Pode tirar esse Se bem que deixa, deixa esse daí É... Jerrebro de Deus da Terra Você bufa o Shabit, né? E na sua linha única, você bufa o que? Quem tem que precisar de areia Bufa os arqueiros esqueletos Carruagem Carruagem de arqueiro, tá? Guarda da tumba Basicamente, guarda da tumba e carruagem Tá bom Então, já que a gente não tem o Shabit Vamos colocar aqui reanimador Eu o matei E não é verdade Eu dei vida a ele Diminuição da hora de liderança mais 15% Liderança mais 4 Que é para guerreiros de Nekhara Guerreiros esqueletos Piqueiros cadavéricos Arqueiros esqueletos Legião do abutre Arqueiro de Nekhara Guarda da tumba Arqueiro Guarda da tumba Guarda real E arqueiros reais Por exemplo, do senhor E vamos colocar Tempestade de areia de novo Que vai reduzir a reativação em 30% E aumentar o uso em mais um Desta forma, uma nuvem rodopiante de areia e pó É conjurada para confundir os exércitos e arqueiros inimigos Ok Vortex, obrigado pelo follow Seja bem-vindo Tirei os 4 sisos Mas eu ainda tinha mais 4 dentro do lado dele Que estavam me incomodando Caralho, aí vai ter que arrancar tudo Ainda tem que ficar baguelinha E esse aqui a gente junta para pegar o Piqueiro Renomado Aqui, o que muda desse Piqueiro Renomado para o outro? Questão de habilidade? Nada, é só status mesmo Mais armadura Mais liderança Mais estar corpo a corpo Mais defesa corpo a corpo Tá, Pináculo vai para o level 3 Mais mausoléu Esses lugares decadentes São tributo à morte Agora Estão infestados Estão infestados pela violência da desvida E aqui a gente pode melhorar essa daqui Catacumbas régeas Os nobres são enterrados nas catacumbas reais De onde despertam para cumprir as aspirações frascadas pela morte E aqui Hum Acho que Guarnição é o caminho, né É o jeito Senão vai começar a vir exército adoidado Já tem até um Skaven aqui aparecendo Atalaia do deserto As atalaias são borrões escuros em um horizonte de areia Como águias e sentinelas Elas enfrentam os horrores do deserto Vem para cá fazer um Scout Mamingo aí Hum Devo tirar você para colocar um verde nele, cara Mas ele é bem melhor, né Então Segundo deserto, skill loot Foda, se viu que o cara está com pressa, não é porra, mano Ninguém teleporta para o lado de fora da casa Sim, eu vou fazer os recursos, pô Sim, eu vou fazer os recursos, pô A CIDADE NO BRASIL Você tem o poder para servir! A outra cidade aqui é a Garganta de Haku em cima, né? Eu espero que não tenha Skaven ali, pra ser sincero. Aparentemente não, porque a corrupção está baixa. Gema de Veneno de Dragão. A Gema de Veneno de Dragão foi encontrada na garganta de um draco lendário Helorgondrax. Eu já perdi a conta de quantas eu disse. A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava e estatelou-se sobre a sala de entrar nos Hap. Na hora da ceia. Resistência a danos de fogo mais 35%. Pode usar esse daqui. E vem pra cá. Oh f***. Se não é ele. Zabu Zamomoti. O Malekith está indo atrás do... Vocês nem estão em guerra, né? É, não consigo brigar com o Malekith agora. Daqui sete turnos talvez, mas agora não. Subjuga o Malekith, por que? O Malekith. Existe o Malekith. Existe o Malekith. Ah, ele pegou o Pináculo Eldar aqui em cima. O Malekith. O Malekith. Assim, o Malekith é uma ameaça mais imediata do que os anões, por que ele fica muito forte. Porque Nagarond, né? É uma cidade extremamente forte pros Elfos Negros. Então, se eu bater no Grombrindo, eu vou perder a oportunidade de fazer ele lutar pra mim contra o Malekith. Pra atrapalhar ele um pouco. Então, a ideia seria deixar ele vivo. Se ele não... Vim pra cima de mim. Malekith. Malekith. Aí é foda, né? Agora eu imaginei o Malekith. Tá aí um mod que, surpreendentemente, não saiu ainda, né? Malekith. Ao invés da máscara bizarra dele, sai uma máscara de gatinho. maleef. É a chibata estralando. Pior que se eu colonizar com o Malekith aqui do lado... Por que você esta saqueando se não tem ninguém aí, velho? É super confuso. Grande Hierophant Kartebe. Não tem ninguém aí, Malakith. O que você está saqueando? Não teme-se. Eu sou o Grombrin. Eu estou em guerra com o Skaven. Eu estou em guerra com esse clã séptico, mas não tem Corrupção Skaven no lugar. E você está em guerra com eles, Malakith? Você está em guerra com eles também. Hum... Skaven, Warlord! Curioso. Deserto Vermelho. Vamos melhorar isso aqui para liberar a carruagem. Esse aqui eu já li. Mastaba. Adresse-me como Cianó. Pode meter o louco em mim também. Eu espero que eu estejam para meter o louco para não perder a minha guarnição. Ele está construindo, por favor. Ou espera seis, que aí eu faço o meu segundo exército e a gente brinca. Dá para libertar a revoada de Jaffa, usar bug ali. Mas, por enquanto, não. Vou guardar o dinheirinho mesmo. Economia de reza-toma é uma belezinha, né? Ainda mais quando você tem que colonizar a ruína. Então eu realmente espero que tenha Skaven aqui. Porque se eu for colonizar a ruína, eu não vou ter dinheiro. Por que eu peguei? Hum... não. Estranho que até agora não apareceu nenhum daqueles lugares importantes no mapa, né? A serviço do Eterno Conquistador. Fizemos uma descoberta incrível. Durante as nossas escavações, encontramos os restos mortais enterrados do exército que outrora serviu ao Alcadizar, o Conquistador. O último e talvez maior de todos os reis sacerdotes de Nerecara. Com um pouco de magia, podemos despertá-los para nos servir. Devemos fazer isso ou enterrá-los de acordo com os rituais tradicionais de Nerecara. Ritual de enterro, usar os restos mortais. Não estou tão desesperado para pegar vaso não, então faz o ritual de enterro. Muito tempo atrás, Alcadizar lutou para expulsar o grande mal de nossas terras. Deveríamos honrar a lealdade das tropas dele. Vamos realizar os ritos fúnebres adequados. O que tem aqui nesse lugar? É realmente curioso que vocês não estão esperando corrupção, velho. Calma, deixa eu analisar as opções. Escaven escravo pra caralho e uma guarnição de 14. Ah, dá para brigar, velho. Dá para encarar. Talvez seria bom pegar o Abutki aqui agora para brigar na muralha, mas... Sei lá, espera aí. Hum... O que eu tiraria para brigar na muralha aqui? O que a gente tem que precisar, velho, né? Os guerreiros de Nerecara que você vai bater nesse cara tranquilamente. O problema é só as torres que vai ter aqui em 2.500, né? Talvez duas torres só. Vamos lá. Tentar pegar mais um vento de magia aqui. Pode ser útil. Faz nada diferente, mas tudo bem. Hum... Se eu atacar por aqui por essa ponte, é bom que eles só podem vir por aqui me atacar. E aqui só tem uma torre. Aí a cavalaria poderia entrar por aqui e pegar esse ponto ali. Então a cavalaria vai ficar mais ou menos aqui. Para dar a volta depois. Meu porta-almas vai ficar aqui para acertar a galera que tinha vindo pela ponte. Vocês aqui. Vocês vão na frente, pequenos, para tomar os projeitos. Porque vocês são os únicos que têm escudo aqui nesse exército. E o guarda da tomba também, né? Mas o guarda da tomba é mais valioso para se matar primeiro. E... vamos lá. Vai vir ratinho para caralho aí também, né? Pode atirar nesse corredor noturno para começar. Vem aqui para trás e vocês vêm para cá. Arqueiros, se aproxima aqui. É melhor deixar alguém aqui com a porta-almas. Por que você não está atirando? Vocês já tem alguma coisa. Então esquece os caras ali, velho. Atira lá atrás. Ah, esse aqui é o porta-almas, mas quem não conhece a unidade, né? Essa coisinha linda aqui. Que fica atirando almas nas pessoas. E dá um dano desgraçado. Tem algum inimigo que Ivará? Tem alguma coisa aqui, né? Tem alguma coisa que mais a turbida com ele... Quem me arrasta aqui? Você vai me arrastar! Eu estou ali na minha frente! Eu poderia até guardar ele para quando vier os reforços com ela, porque tem ocupo aqui mas eu sei mais一次? Tem alguma coisa aqui noack. Mas eu acho que não tem necessidade não. Toma e flecha agora. Pode aproximar um pouco mais porque eles estão recuando. Nem uma invocação de Skaven até agora, porque não tem corrupção de Skaven nessa província. Deve estar com um desfoque de alimento fudido na vida deles. Eita, eita, eita! Ai que tiro! Nossa, que tiro! Eita, eita! 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 Tanto a gente precisa acertar, você vai atirar aqui, velho! Quebrou! Eita, eita, eita! Eita, eita, eita! Eita, eita, eita! Não precisa bufar vocês, que é um escravo aí, meu irmão. Mas eles já estaram com barricada, os poucos eles tinham... Apropeu o seu escravo! Um escravo... Na peça, eita... Agora eu vou colocar os arqueiros ali em cima e dar bala lá em baixo, os que vier tem que estar defendendo. Vou tirando os pons deles enquanto eu vou passando pela cidade. Pode se aproximar para cá também, cortar a alma, já que é uma tira em movimento, para tentar fogo amigo. Nossa, o guarda-tão está apanhando bastante para uma ratalhada aqui. Isso. Esquece o que eu falei sobre não ter relâmpago, né? O reforço dele é justamente isso. Calma que essa magia, cara. Volta, volta, volta. Fica bem longe desse mago aí, olha. Exile de Nehek! Rakatas! Rakatas! O meu coração! Ach, manar! Ustavisz, Petra! E aí E aí De fato, parabéns para essa atalhada aqui, viu? Vai conseguir ser bem irritante Guarda-atomo com a gente fantasia, estou sofrendo? Ah não, não tem, não tem Não tinha não Ah não é, é dos vampiros que tem O bom de Cavalaria em Cerco é isso aqui, que você vai pegando os pontos e as cidades vão se dividindo para pegar o que eles perderam E aí eles acabam ficando todos estabanados o que está acontecendo e ficam com a quantidade isolada para você pegar elas Ah, Manar O que está acontecendo? Tchau Não fechei em nada a configuração desde a ultima campanha. Deixa eu ver. Quanto tá o pau correndo. Deixa eu botar minha live 1080. Normalmente eu não assisto 1080. Ah, eu botei 1080 que não tá não. Sei lá. Não. Oxe, 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 onde vocês estão indo? Trajetória das flechas. A trajetória parece que tá mesmo, velho. Isso eu também tô vendo. Mas eu sempre achei a trajetória de flechas extremamente feia, velho. Eu prefiro que não tenha essa linha branca atrás das flechas. Eu prefiro só a flecha mesmo. Então vamos avançar um pouco pra cá. Vamos avançar um pouco pra cá. porque eu vou botar a cavalaria pra pegar ali embaixo. Ah, não. O cara da magia tá chegando aqui, velho. Aí não vou poder juntar as tropas, não. O cara da magia tá chegando. No, o cara. Vai você, galera da necrópole. Curajoso. Pega ele lá. Uminkos. O que é que o cara esta é o que? Uma BOY, como esta é o que? O que é que esta é aalha? O que é que ela esta? Esta é a força todo o site. O que é a WG? E aí Tem que solta a magia, ué foda-se, solta a magia porque eu invoco meu xabit E é tudo nosso Eu prefiro que você assista os meus arqueiros porque eu preciso recuperar ele na arma Do que outras unidades Eu prefiro que você assista os meus arqueiros Tem mais um tornado para jogar E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas falta um mole Agora sim Vem, Xabits! Defendam os deuses cabaneiros da necroca! Olá, tudo bem? Vá! 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 Só fugiu o corno aqui, ó. Matou 124. 12 mil de dano causado. Tá, pode ocupar. Sacra Legião de Pact, Arqueiros Esqueletos. Esses arqueiros abençoados existem para servir e fazer justiça em nome do deus Falcão. Uma chuva da morte é disparada por vidas há muito perdidas. Necrotetos, que eu já li... Provence garantida, maravilha. Pode pegar aqui os pequenos, foi o que você perdeu, né? Decreto vai crescimento, para variar. Esse de renda é bom e também movimento é interessante aqui porque, né? Esse aqui também porque eu vou precisar depois deixar level 5. Pode deixar esse daí mesmo, velho. Sem problema. Hum... Sirvam-me. O que você tem de bom aqui depois? Renegade Spoiler pós-batalha ajuda bastante, velho. Vou pegar esse Renegade Spoiler pós-batalha, vai. Sirvam-me. Os Soberanos... Nossa, tá hoje tão difícil, deixa eu beber uma água aqui, acho que é falta de água. Os Soberanos mumificados de Nerkara despertaram. Seus olhos garanciosos ardem com fuga infernal. É uma seja por poder, conquista e vingança que nem a morte foi capaz de apaziguar. Livro dos Recrutos, mais um pro Exército do Senhor. E Capacidade de Recrutamento Local, mais um na província. Já coloquei. E agora esse aqui. É tudo meu. Ao vencedor, os espólios. Todos eles. Sempre. Renda decoente da espoliação de povoados, mais 4% pro Exército. Renda dos espólios pós-batalha, mais 4%. E renda decoente de pilhagem de povoados, mais 4%. Já que rei da todo mundo faz dinheiro de cidade, a gente faz dinheiro de batalha, né? Aqui pode colocar... Deixa eu ver... Hum... Distorção Temporal é bom. Mas vamos pegar um negócio que pode ganhar vaso por hora. É o mesmo texto do lado dele aqui, né? É, então já li. Deserto Vermelho! O maior artista! Deserto Vermelho! Vamos colocar aqui o buff pra... Pair pro level 2. E... Tô perto do primeiro livro, hein? Tô perto do primeiro livro, hein? Que está com um exército aqui. Coletor de sangue. Mano, não duvido de rework do clã dos assassinos. Não, nem brinco isso. Mas tem que ter, né, velho? Quando chegar nippon, pelo menos. Acabei de comprar um headset da HyperX Sting. É bom? Cara, eu já testei isso aí. Eu acho bom, velho. Eu acho meio apertado na orelha. Se for o que eu tô pensando, eu acho meio apertado na orelha. Mas é porque eu tenho também uma orelha de abano, né? Fizeram o mod da Valky corrompida por Islanesh. Ah, eu vi isso aí. É até dele que eu queria falar quando eu falei da Valky cabeludo, mas... Eu esqueci de qual que era o resto. Ah, se bem que eles tem o Altar da Escuridão Suprema, né? Tá com os Skate também. Então ele não vai atacar. Show. Ele não vai enrapalhar meu recrutamento. O bagulho é pegar o Altar, fazer o segundo stack e atacar o Grumbino com os dois. Aí é sucesso. É, eu achei feio o modelo. Achei que ia ter mais coisa. Comparado com a da Mia Wing lá. Ok, temos alguns invasores aqui. Pode deixar aí, não incomoda não. O que é o Altar da Escuridão Suprema? Já é outra cidade grande, já pra gente. Já é. Imagina os Ogres de Islanesh. Não precisa imaginar não, velho. Já tem visual pra isso de mod. Até mandei no Discord um tempo atrás. Sua comissão. Tchau. É, o da Mia Wing tem até lore. Pior que tem. Cada estágio que ela muda vem um teste de novo. Bizarro, velho. Comunidade de mods é um negócio incrível. Mas eu não sei se é um negócio incrível. Comunidade de mods é uma coisa incrível que tem. Isso é uma coisa incrível. Então, eu acho que tem um negócio incrível. Ah, eu vim de novo. Eu vou aceitar não. Se não as irmãs vão ficar puto comigo aí pra me atacar também. E não vai dar pra tecabeçar o mapa inteiro não. No download eu mostro pra você aí, fritíssimo mod. É uma coisa assim inacreditável. O cara já saiu correndo ali porque ele sabe o que vai acontecer. O cara é errada. Fechou. Pode ocupar. Carroalho Esqueleto. O orgulho dos exércitos nerecaranos. Esmagando com força avassaladora as fileiras inimigas e moendo com rodas pesadas dos cadáveres caídos. Pode deixar o crescimento bacana. Aqui, vou aumentar a capacidade da guarda da tumba. Protetor Tumular. Os pergaminhos e as relíquias de nerecara precisam ser protegidos para que a era de ouve de seta seja restaurada. Capacidade de guarda da tumba, mais dois. E reposição de baixo para guarda da tumba e guarda real, nove por cento. Você pode colocar reservas mágicas. Alguns arcanistas têm a capacidade de armazenar os vintes da magia para uso futuro, proporcionando maior poder mágico nos momentos decisivos. Agora, por onde ele vai querer se matar aqui, né gente? Aqui só tem ferro branco, então não precisa ver nada ali. Vem para cá para fazer um scout. Se bem que volta para cá, porque eu não vou botar você no segundo exército, né? Que vai sair no próximo turno aí. E com sorte eu vou ter o dinheiro suficiente para conseguir algumas coisas. Pelo menos esse aqui é level 3. Então eu vou gastar nas montanhas de ferro aqui agora. Embora eu poderia, porque é mais importante melhorar a capital lá. E... passa. O problema é que na altura escuridão tem muralha, né? Então esse aqui vai cercar e vai atrapalhar o meu drone de reposição. Pode mandar aí, forte. Não tem problema não. Oh, forte não. Torrão. Dizendo que o deus do caos pode forçar alguém a servi-lo? Com certeza, né? Ah, filha da puta. Não sabe esperar não, mano? Caralho, velho. Pô, eu ia montar o segundo exército ali bolado para ir atrás dele. Agora miou. Vale a tempo de fazer o segundo stack. Capai está indo perder a capital. Esse aqui também vai declarar guerra. Puta que pariu, velho. Começou, começou. Estão numa situação boa agora, hein? Estou voando sob o cerco, outra vez escuridão suprema. Este aqui vai ficar falhando na minha reposição. Eu adoraria bloquear o exército dele. O problema é que eu nem perdi o exército dele. Ele já deve estar lá na minha capital. Ah, tá aqui, ó. O que eu não perdi o exército dele? Eu não perdi o exército dele. Mas não a palavra é que eu perdi do exército dele. Se faz razão, eu perdi a vida do exército. Ou eu perdi a vida de cinco pedaços. Pergaminho de Laikos ou Likos, sei lá. As palavras desses pergaminhos, desse pergaminho, quando lidam sem voz alta, fazem um aliado se mover em uma velocidade descomunal. Aí, deu pra bloquear, show. Grande enfrentamento de Pitra. Ao invocar o Deus do Sol, Deus criador, sugerá a um dos discípulos construtores dele, que seguirá as ordens do Rei da Tumba para elaborar uma cidade digna de quembri. Ok. Temos de matar os ratos aqui. Isso é pelo Relâmpago. Agora a gente fica um turno acampado aqui só pra repor, né? A Céptica Bucal morreu. Escudo de Magia. Esse escudo foi gravado com o selo de proteção arcana. Já contou com diversos dolos no passado. Defesa corpo a corpo mais 5 e Residência Feitiços 12%. Tá, eu já até tenho uma guarniçãozinha aqui na Planeta das Aranhas. Não se precisa brigar com o Full Stack, né? Mas, dá pra brincar. Você pode colocar uma intermobilidade. Você pode treinar mais pesado, viajar com menos bagagem, comer menos ou dormir mais. Sempre é uma maneira de aproveitar melhor o dia. Bloqueou por quantos negócios aqui? Menos 50? Tá bom. Dá pra gente brigar lá. Vai ser treta, mas acho que tá de boa. Deixa eu trocar esse regimento anumado de arqueira aqui, porque esse aqui tem destruição de armadura, né? Pra brigar com o anão é perfeito. E aí, esse level... Agora dá pra colocar aqui, né? As barracas e reais. Os reis da turma demandam lealdade dos seus soldados até na morte e além. Na desmorte, eles esperam o mesmo. Aumenta a capacidade dos guerreiros de Nerekara, arqueira esqueleto, guarda da turma e guarda da turma de alabarda, né? Vamos ver como é que libera esse carinha aqui, será, velho? Ah, precisa da primeira dinastia. É bom que dá muito mais ênfase nas dinastias com esse mod aqui, velho. Dá muito mais coisa pra você pegar. Ou eu posso... Deixa eu ver... Liberar o Shabit. Que também seria muito bom. Ainda mais pra brigar com o anão. Que tem a infantaria. Ou... Na cavalaria, aquela ali não vai ajudar nada. Mas o Shabit acho que ajuda mais. Esses daqui... Aparentemente eles ajudam com a quantidade, né? Porque tem 180 nesses esqueletos aqui. É muita coisa, velho. Acho que é o outro Shabit, hein? Estátuas de Dishaf. Essas marcações da imagem do Deus da Guerra e da Morte causam ambos terror e... Aoi? Que é o Aoi, né? Que é aoi. Pera aí. Aoi, tradução. Deve ser alguma coisa assustadora, temor, sei lá. Temor, exatamente. Aqui também pode ser Dread, né? Que causa ambos terror e temor em igualdade. É, um Shabit só, mas já ajuda, né? Apesar de dois turnos só. Dois turnos eu monto um exército, velho. Os outros se esquentam aqui nessa história que correm no templo de Adaioth. Apesar de dois turnos, já, já. Mas é batata, velho. Se a máquina ver que você ficou... Machucado um turno ali, velho. Ela já cola em cima de você com todas as forças, velho. Eu vou pegar um sacerdote da morte, eu acho. Bom, se quando for ter mais dez... Mas pode pegar esse cara aqui. Vai colocar no exército que eu vou fazer daqui a pouco. Mas acho que o Eurofante encara, assim, o Grombrindor, velho. Com o portal, mas ele vai destruir praticamente as unidades boas que ele tem. Martelador, até chegar perto. Não tem erro, não. E aí, Calfranho, boa noite. Não sei se você está indo dormir, mas qualquer coisa, eu vou lá pela presença. Não sei se você está indo dormir, mas qualquer coisa, eu vou lá pela presença. A gente já apareceu ali, o exército está ali embaixo, já. Ah, velho, se ele for direto para a capital, é uma sacanagem, cara. Não duvido que ele vai, mas... Que timing. Leva a chupilha do espináculo de Drácula. Onde estão meus escravos? É, eu vou ter que encarar essa briga aqui, né? Vai caro com full stack já. Mas as aranhas é onde tem aí a guarnição. Não o suficiente para um full stack, né? Acho que vai cair tudo aí, então eu não vou nem preocupar em melhorar as outras cidades aí. Vou colocar a guarnição que demora cinco turnos. Então acho que eu vou melhorar aqui agora. As barracas reais lá. Dá para juntar também, tem que colocar essa daqui, né? Não sei, não sei. Próximo turno eu posso montar aí o outro exército já. Já nada, né? Ainda. Eu precisava montar ele muito antes já. Bom, eu vou ter que arriscar aí para cima do Chromebrindo aqui, velho. Então só bora. Não tem como evitar esse combate agora. Se eu demorar para bater nele, esses scaven vão pegar todas as minhas stats. Não, eu vou te culpar, Yu Yu. Isso funciona. Eu estou terminando. Mas eu vou lutar para machucar o máximo possível desses scaven. Ele não quis ir para cima de mim. É até bom que ele fique dentro da cidade, na minha opinião, porque se eu ganhar a batalha, ele morre o exército inteiro. Ele está indo direto para a capital. Perder a capital com o rei da tomba dói demais, velho. Faz comigo não, velho. Sabedoria da segunda dinastia. A segunda dinastia foi marcada por uma acelerada expansão territorial e o ganho de prestígio de Nehekara. Agora vamos colocar... A primeira, porque ele vai liberar ali as guardas de Nehekara de alabarda. O pináculo de Klaraque. Não sei o que ele está indo para cima de casa. Será que ele está indo para a Planeta dos Cães? Pode ser também. Deixa eu ver quem que é o próximo aqui. Vamos ver se eu pego o visual mais próximo do nome. Era o da rainha, né? Qual que tem mais cara que usa uma coroa de rainha? Dangerous. Nossa, ataque de despedaçadores. Seria foda. Vamos pegar essa daqui. Pentos. Rainha Elizabeth. Espera aí, deixa eu dar concluída. Na verdade é a Elizabeth, a rainha eterna. Elizabeth. Ah, etern... Um cabe aqui. Eterna rainha. Rei Elizabeth, a eterna rainha. Não tem como tirar o rei, velho. Sempre vai ter o rei no prefixo. Vai ficar assim, foda-se. Priest King. Ele só tem um herói assassino só. Nem que compensa. Pelo menos, é o rei. É melhor colocar os heróis no exército mesmo e abraço. E o rei. É, deu gatilho nas feministas. Tem o rei na frente, né? Acontece. Afinal, a facção chama reis da tumba, não rainhas da tumba. Submito ao seu rei. Para o culto morto morto morto. Vamos lá, velho. Aqui ele tem demais. O martelador, o matador e o ferronete. O resto é coisa básica. Dá pra matar com o tornado. Já tenho quatro tornadoes pra jogar. Até pro hatch eles não tem muito. Vamos lá. É, vocês ficam aqui. Acho que eu vou atacar daqui mesmo. Porque aqui só tem uma entrada e provavelmente eles vão se iluminar pra caramba pra tentar proteger aqui. E se eles quiserem defender aqui com um negocinho, a torre fica aqui atrás. Dá pra nocar ela de flecha tranquilamente. E vocês ficam mais ou menos assim. Cortar o ar, você pode ficar por aqui mesmo. Vocês provavelmente vão ter que dar uma volta pra pegar eles pro outro lado. Eu não tenho que esconder vocês ali em floresta. Mas até a gente dar a volta aqui, acho que tá tranquilo. Porque a noz não anda muito rápido. Tá, ele colocou o totem aqui. Vamos tentar derrubar já esse girocópulo. É o de arma de enxofre. Não é os piores que poderia ter. Projeto, eu não tô vendo nenhum aqui de cara. Mas tem os matadores que a gente pode começar a acertar. Então, chumbo neles. Se bem que tem marteladores aqui, né? Melhor ainda. O pior é que o arco de tiro desse portal mas ele é meio louco. Ele parece uma linha reta, mas o arco de tiro dele é de quente. Não faz muito sentido. Olha lá, agora tá certo. E agora ficou linha reta de novo. Acerta os mineradores de explosivo ali. O que torre tá aqui é level 2? Level 1. Ixi, de boaça então. Cavalaria, vamos dar essa volta incrível aqui. Sem pressa. Vamos gastar nossa munição aí. Ó, os matadores indo aqui e gastam munição neles. Eu até meio que abro a formação um pouco aqui. Porque aí a gente cerca eles e dá mais dano. Acho que vale um tornado pra matar os maturadores. Vai ter mais pras outras tropas depois. Vá para frente!! O arco deita está em mim. Vai ter mais pras outras tropas depois. Agora tirando os mineradores lá atrás. Grande caixão de nós! Esta é a idade dos mortos! Guarda-se! Eu vou voltar! Veja que era não normal O que é que a gente vai matar o que está aqui? Meu rei da tumba me aportava com munição total aqui, eu já atirei pra caramba, acho que encheu de novo. Toda vez que eu solto magia... Pode tirar essa balesteira aqui agora... Passar a levada nos marteladores ali pra correr de vez. Tem mais um tornado no esquema com qualquer coisa, hein? Flash no balestre que tá chegando perto... É só do mod dos reis da tumba mesmo... Como eu falei... Só que não tá aparecendo lá na página do mod. Não tem mais um grande... Não tem mais um tempo... Agora... Então... Não tem mais de mim... Vá para o Tornado. O que é isso? 10 dos eslãs mortos! Opa, parece que abriu um caminho aqui, ó Você nem vem é com graça, amigo Ele vai vir Eu jogo o turno daquele arqueiro ali então Que ele tá meio chato Quem sabe acertar aquele guerra não, que tá vindo ele atrás Tá, ele foi pro outro lado Passamos, passamos, boa Agora fala dele, giroóptero Acerta ele aí Você não é pra ir pro miliarqueiro, não sei o que você foi Não sei se consigo atirar aqui Nossa, bombinha Doeu, hein Cheguei no balestre deles aqui, show de bola Beleza Veio que só pra mirar, meu general Tá, esquece esse cara aí que tá chegando em frontaria Vem pra cá pegar esse guerra não Vem pra cá Que bom O bunker aqui tá no high ground Ainda tá vivo Ainda tá vivo? Minions Precisa Sem esclaves Ah, Mannar Shaku Sorry Oh Hush 10 Lentar questão fora de formação, que depois vem comparado e tem a pobre Umнит Agora pode voltar a atirar nos molesteiros lá, a porta-almas. O Jirocopter voltou... Pega! Até aqui começou a ter muita gente agora, hein? Sai fora! A gente vai se desorganizar de novo e a gente volta aí. Se eles passarem por aqui ia ser muito bom, viu? Porque a gente já chega ali nos arqueiros deles. Falou, Gaminon. Boa noite. Vamo pela presença. Falou, Gaminon. Boa noite. Vamo pela presença. Vamos ver por aqui... Se eu passar na frente dessa muralha aqui, eu vou tomar uma explosão na cabeça. Se eu passar na frente dessa muralha aqui, eu vou pegar uma explosão na cabeça. Se eu passar na frente dessa muralha aqui, eu vou pegar uma explosão na cabeça. O Xabit é caminho. E aí, Endel? Boa noite. Se você perder, eu vou pegar uma explosão na cabeça. ... Por mais o começo da campanha, né? Ação 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 Mas depois fica salvo aí, relaxa. Tá quase pegando ponto ali, a torre vai cair. Ixi, peraí, a gente faz o porteiro e meu cachorro não sai pra rua. A torre vai cair. 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 Vamos pegar o anão branco aqui. Por hora vamos ignorar o anão branco aí. O cara deve estar tomando tiro de alguma torre, eu não sei da onde. Meu Deus do céu. Era o espingardeiro, eu não sei. Alguma coisa estava tirando nele. Perdeu uma vida considerável aí. Eu não estava olhando. O que temos aqui? Pegar esse anão que está ali sozinho. Algo mais fácil. E vocês podem pegar esses tronbeiros aqui. Seguramos o Erronation no lugar aqui e já não faz mais nada. Aqui para dar a volta com vocês. E Marizar, boa noite, tudo bem? Eu concordo! Não pariu! Margarida! Por mim, tirada. Margarida! Os mortos não restam! Margarida! Margarida! Onde vocês vão? A gente vai ocupar essa... A batalha que eu vou jogar nele agora ali... Mas é só para segurar ele no lugar que eu matasse. A ser que ele é embalável... Então esse é mais fácil pegar os pontos do que matar ele. . . . A gente tem uma hora que ele veio com uma porrada aqui E Jacilda, boa noite, tudo bem? Eu vou puxar beat pra acelerar o processo Tô obrigado pelo sub ainda, violou pelo apoio Falta 10 agora pra meta, 10 subs aí A gente pega 60 Faz que eu voltei antes de jogar com a saída da tumba? Com certeza Porque eu não sei mais Eu vou capturar os pontos aqui agora e acabar com a batalha O que é fora daí? O que é fora daí? É só acelerar porque agora é pegar os pontos aqui E adeus Lembro toda vez do Arkham The Black Descobri porque ele tem esse Black Porque ele não estourava os dentes Aí é foda Como é que vai escovar os dentes também? Não tinha nem escova na época dele Aí é foda pro cara Assim eu vou cortar uma Deu fogo amigo pra caramba Não tem nem escova aqui Não tem nem escova Não tem nem escova Não tem nem escova Ainda ele continuar lutando acabou Não tem nem escova Não tem nem escova Não tem escova Obrigado.